Boa tarde, Infantil 3! Tudo bem aí com vocês? Vamos lá para a nossa aula de Sociedade. E para a nossa aula de Sociedade, tem conteúdo novo, um conteúdo muito importante e super legal. Vamos conhecer? Então, a nossa aula de hoje é Transformação do Espaço. O que é paisagem? Galerinha, vocês sabem me dizer o que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que a nossa visão consegue captar. Isso mesmo, tudo que os nossos olhinhos conseguem enxergar. Nessa paisagem que vocês estão vendo aí da casa de vocês, o que os olhinhos de vocês conseguem captar, conseguem enxergar? Ah, tia Su, eu estou vendo um menininho andando de bicicleta, eu estou vendo várias pessoas caminhando, estou vendo árvores, isso mesmo. Então, paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. E existem dois tipos de paisagem. A paisagem natural e a paisagem transformada. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma? Paisagem natural. Olha que paisagem mais linda, maravilhosa. Linda demais essa paisagem, né? Mas, Tessu, o que é uma paisagem natural? Galerinha, paisagem natural é qualquer tipo de ambiente que não sofreu influência humana. Que não sofreu transformação feita pelo homem. Isso mesmo, ela nasce naturalmente. O homem não transforma, não constrói nada. Ela nasce naturalmente. É elemento da natureza. Mas, esses elementos, eles podem modificar com o passar do tempo. Porém, essa modificação é feita de forma natural. É através da natureza. Que é através de chuva, de ventos. Então, essas são as paisagens naturais. Vamos ver algumas imagens? Olha que linda essa paisagem natural. Temos a cachoeira, a praia. Muito linda a paisagem natural, né? Então, vamos lá? Paisagem natural. O que é mesmo? É uma paisagem que não sofreu transformação. Que não sofreu influência do homem. Ela nasce naturalmente. O homem não modifica nada. Ela é natural, ela é da natureza. Agora, nós temos a paisagem transformada. Vamos ver essas paisagens? O que vocês conseguem observar nessas paisagens? Essa paisagem transformada, ela sofre em qualquer tipo de transformação. Seja ela grande ou pequena. E essa transformação, ela é feita através do homem. O homem vai lá e modifica, ela transforma a paisagem que antes era natural e ela passa a ser a transformada. Exemplos. Cidades, aldeias, áreas industriais, pontes, ruas. Essas são paisagens que o homem transformou. Ele transformou para facilitar o nosso dia a dia, né? Então, vamos ver algumas imagens de paisagem transformada? Olha aí, várias pontes para facilitar. Olha aí, um monte de casas, de prédios. Quantas casas? Então, galerinha, portanto, sempre que vocês verem uma construção humana, trata-se de uma paisagem humanizada. Que é uma paisagem onde o homem foi lá, transformou uma paisagem que antes era natural. Ele transformou numa paisagem humanizada. Que é uma paisagem que o homem modificou. Olha aqui, essa paisagem natural cheia de árvores. O que o homem foi lá e fez? Ele transformou essa paisagem que antes era natural e ficou uma paisagem transformada. Onde tem casas, onde tem prédios. Depois que vocês aprenderam sobre paisagem natural, que é aquela paisagem que nasce naturalmente da natureza. Não é transformada pelo homem. Ela pode sim ser transformada, mas ela é transformada por elementos naturais, que é através de chuva, de rio. E tem a paisagem transformada, que é onde o homem transformou aquela paisagem. Ele construiu casas, prédios. Então, vamos lá? Vamos pegar a nossa apostila. Verdinha. Página 86. Vamos lá. Marcos está indo visitar o avô. Durante a viagem, notou algumas transformações na paisagem. Observe a imagem e circule conforme a legenda. Se não pegar aí a apostila de vocês, vão ver que tem uma legenda com uma corzinha verde, que significa feito pela natureza, e a legenda com uma cor vermelha, que é construído pelo ser humano. Então, você não observar essa imagem aqui, essa paisagem, e vão circular de verde. Pega o lápis de cor verde aí, e vão circular tudo que vocês encontrarem nessa paisagem, que foi feita pela natureza, que nasce naturalmente. O que que tem aí? Tem a árvore. O que mais? Vamos observar aí e fazer um círculo de lápis de cor da cor verde. Depois, vamos pegar o lápis de cor da cor vermelha, e circular toda a imagem construída pelo ser humano. Toda a imagem que o ser humano construiu, modificou. O que que o ser humano modificou? Olha o poste. O que mais? Olhem aí, depois vocês circulam. A próxima atividade é, observem as imagens, escrevam a letra H, para o que foi construído pelo humano, e N, para o que foi feito pela natureza. Nós temos quatro imagens aqui. A primeira imagem, olha, tem uma ponte, com casos, prédio. Vocês vão colocar a letrinha H ou N? H, que foi construída pelo homem, e N, que nasceu da natureza. Essa ponte nasceu da natureza ou o homem construiu? O homem construiu, né? Então, vocês vão colocar a letrinha H. E nas outras imagens, vocês vão fazer o P. Combinado? Tudo certo? Um grande beijo, galerinha. Até a próxima aula. E mande fotinho lá no grupo pra gente. Beijo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.